Música Salve, salve galerinha que continua o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Dragon Ball FighterZ Isso mesmo, vamos continuar o nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power Nameko Zedin Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei que não é parte de face Se inscreve no canal e só vamos Salvamos aqui pra modo história, dessa vez vamos aqui, ó Esses tutoriais, né, velho Esses tutoriais, tutoriais, aqui eu tava atrapalhando bastante, velho A história em si é legalzinha, velho, desenrolar Mas o que tá me incomodando bastante, me desanimando um pouco É esses tutoriais que aparecem, deveria ser luta contra Pelo menos se esses tutoriais fossem lutas, né Mais acirradas contra Contra esses oponentes, seria legal Mas eles apenas se mexem, velho Então, eles mal se mexem, cara Então acaba enchendo o saco, velho Vamos tentar derrotar esses clones o mais rápido possível aqui Boa, um já foi Lá vem o Vegeta Vamos tentar derrotar eles o mais rápido possível Boa, um já foi E agora vem o Frank Vou tentar finalizar o mais rápido possível As lutas desse... Desses... Contra esses clones aqui Esses tutoriais, velho Peguei Peguei nada Boa, pico Boa Acabamos aqui rapidão A história, como eu tava falando A história tá bem legal O enredo tá legal O problema é essas lutas aqui desnecessárias contra esses clones Porque eles não fazem nada, velho Um ou outro só que tem alguma reação, velho Beleza, o primeiro já foi Vamos vir aqui Opa, apareceu o Majin Buu Derrotou o Piccolo Beleza, agora vamos... Deixa eu ver se eu quero ir aqui Tutorial Não, não quero tutorial, não Vamos aqui no Majin Buu já direto Vamos já direto no Majin Buu Vou tentar cortar o... Vou tentar pular os tutoriais Tentar focar só nos objetivos do mapa Vamos lá Vamos enfrentar aqui o Majin Buu Kid Buu, né? O Buu criança Mas é o crone dele O crone Vamos lá Are you ready? Já era Perdeu, playboy Vamos aqui, boa Batalha concluída Beleza, eu vou focar aqui pra... Vamos lutar só contra... Nesses tutoriais só se for obrigado mesmo Se não tiver como fugir Beleza, um já derrotamos Esse aqui é o quê? Esse aqui é batalha Isso aqui é tutorial Isso aqui é batalha contra o chefe Então vamos tentar Vamos vir aqui primeiro Vamos vir aqui Espera aí Isso aqui é o... Batalha Boa Vamos aqui nessas batalhas Nessas duas batalhas O outro clone do Cell Do Capitão Giniu E do Tenshihan Vamos lá É tudo ou nada É tudo ou nada Corrou Pegou nada Boa Piccolo Como eu falei Eu vou focar o máximo Pra tentar derrotar Essas batalhas Ser o mais rápido possível Mas quem com essa porra Lá vem o Cell Tá vendo? Até as batalhas Que não era pra ser Que não é contra... Que não é tutorial É muito fácil Os caras mal se mexem Não dá pra mudar level Nem nada É a dificuldade da máquina Então isso acaba Desanimando um pouco A gente não tem muita... Boa Maka e Kossapo Aí ele pegou a T Ó fez uma Toma A gente fica ansioso Pela história né Mas pra chegar na história A gente tem que ganhar Primeiro deles Pega nóis Nossa Tu ganhou demais né Errei Perdeu Beleza Beleza Vamos lá Vamos continuar aqui Isso aqui também é batalha É batalha Vamos lá Vamos enfrentar O Yantia O clone do Yantia E do Gnil Essas batalhas aqui É diferentes Tutoriais Então Possa ser que Em algumas batalhas Apareça alguma cena Do modo história Eu vou tentar pular Todos os tutoriais Que eu conseguir Tem uns que não vai dar pra pular Mas O que der pra pular Eu vou pular Boa Dessa vez Eu emendei o O Agora eu errei Eu emendei o Pega nóis Kinkoho A sequência que eu queria Boa Vamos Goku Oh louco Me deu um golpe aqui Olha só O Gnil É disso que eu estou falando Um pouquinho de dificuldade E agora eu pego o meu Errei Super Kamerameha Nossa arregaçamos Destrutivo Final destrutivo Boa Vamos rápido aqui E objetivo Agora vamos lá Vamos lá Tem mais um tutorial Foi desbloqueado Ok Esse aqui é tutorial Então vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Apareceu um Vegeta Esse Vegeta é o que? Não, não Vamos direto pro objetivo Que é contra o chefe Que vai ter aqui Beleza O objetivo principal Desse mapa Chegamos Já vamos derrotar aqui Tentar passar pro próximo O mapa O mais rápido possível Acho que aqui vai ter algum evento da história A continuação Vamos descobrir agora Errei a sequência aqui Errei a sequência aqui Peguei 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 Kinkoho Peguei Peguei Kinkoho Boa Vou dar uma sequência nele aqui e vou chamar o Goku Olha só, aí sim Olão Peguei Kinkoho Ae Agora sim Deu um pouquinho de luta Isso que eu quero Perdeu Playboy Segura nós Vem céu, pode vir Que é Goku Que é Goku, Joe Caramba, vai ficar só na defesa, Joe Kamehameha Toma E para finalizar Boa Derrotamos Aqui Já vamos tentar ver se aparece alguma coisa da história aqui Ae Estamos fazendo os testes 18 aqui na corporação Cápsula Não há nada de errado com ela fisicamente Ela deve acordar em breve Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Relaxa Kuririn Não é o fim do mundo Bom Está preocupado é que é Mas eu prefiro confiar em você do que acreditar que é o fim Obrigado Buma É Vai dar tudo certo Oi Kuririn É Meu novo colega de quarto também disse para você não se preocupar Nós vamos resolver tudo sem problemas, pode contar com a gente É Acho que sim Obrigado Você até que é bem legal, sabia? Quer dizer Legal para uma alma sem corpo Sabe Acho que você e eu seremos bons amigos O que realmente me intriga agora é o papel do número 16 nisso tudo O número 16 que eu conheço não aceitaria a forma como a Red Ribble faz as coisas É verdade O número 16 nunca foi um vilão Assim que o número 16 apareceu ele mencionou algo sobre outro número 16 Será que o número 16 que eu vi era uma cópia feita com projetos originais? Talvez, mas sei lá Ele não parecia ser um androide totalmente diferente É, você tem razão Certo, certo E se for uma cópia, mas com a memória do original? Mas quem sabe Buma De qualquer forma Nossa única opção agora é encontrar a base da força Acho que você está certo Beleza A história agora já desenrolou um pouquinho mais Ele já Falaram um pouco do 16 que apareceu E Aqui ó, chegamos no próximo mapa Beleza, vamos ver os recursos que a gente tem Esse aqui é o que? Eventos de resgate Opa, a gente vai resgatar o Gohan A gente vai resgatar ele Ele veio para a nossa equipe Isso é ótimo Tutorial Tutorial Batalha com o chefe vai ser o... Ah O 16 ali ó Então vai desenrolar ali a parada Beleza, então vamos focar aqui Primeiramente, vamos vir aqui para cá E já vamos resgatar o Gohan Vamos tentar resgatar o Gohan aqui A história é andar mais um pouquinho A gente tem um personagem novo para a gente colocar na nossa equipe Aí Ali Vejam gente, é o Gohan Ufa Que alívio Parece que ele só ficou inconsciente O que você esperava Ele é mais durão que você Todo mundo é mais durão que ele Dá um tempo, Piccolo Você sabe que esses Saiyajis são mais fortes do que deveriam ser Ih, o clone Do Gohan Mais um clone Mas esse é uma turminha teimosa mesmo Goku Vou fazer companhia a você nessa cidade Levem Gohan a um lugar seguro Hã? Conhecendo Goku Aposto que ele usou Usou o teletransporte Para tirar o Gohan daqui Isso é verdade Voltei Ok Agora que Gohan está a salvo com a Bulma Posso finalmente focar na batalha O que houve Piccolo? Sua cara está ficando vermelha Por quê? A timidez Nada É, se você diz então tá Ei, deixe pra lá Precisamos dar um jeito nesse cara Enquanto o Piccolo pensava O Goku já foi e já voltou Velho Clone do Gohan, do Freeze e do Cell Velho, um trio de peso aí Se eles lutassem bem Daria uma disputa contra a gente Mas felizmente né velho Vamos lá Na próxima a gente já consegue pôr o Gohan eu acho Go Boa Kim Corro O Piccolo está doido para entrar nessa luta velho Então vamos colocar ele para lutar Toma Errei Pega essa Ai Errei Caramba Boa Lá veio o Freeza Maquem com o Sabon Pega nós, Freeza MAKEN GOSAPO Nem temos chance O Prisa O Goku quer uma revanche Toma Daqui a pouco o Goku já consegue colocar ele Kamehameha É céu Vai dar pra você não Super Kamehameha Final destrutivo Boa Nesse mapa aqui também Eu vou fazer a mesma estratégia Tentar pular o máximo de tutorial que eu puder E ir direto pros objetivos Pra não ficar muito maçante Muito cansativo a gameplay Porque lutar contra os clones não tá dando muito certo Sou muito fraco Agora que o clone saiu do caminho Temos que virar Bulma Ótimo Estou morrendo de fome Aposto que o Gohan já acordou Agora a gente vai conseguir colocar o Gohan na equipe Eles vão explicar tudo pro Gohan Pai Você chegou E o Piccolo também Ei Gohan Você não parece ter sofrido nenhum arranhão Que tal demonstrar um pouquinho de preocupação pelo bem-estar do seu filho Pode ser Mas o Gohan é bem fortinho Ele parece pronto pra luta Além do mais Você deveria saber disso Tipo Ele só tem treinado com você ultimamente Sim Mas ele ainda tem muito a aprender Então A Bulma me contou o que aconteceu Também quero lutar Estou pronto Ah É isso aí Eu estava louco para lutar ao lado do Gohan Piccolo é fogo Então Sei que você se conectou ao meu pai e aos outros para lutar E tudo mais Mas Devo desculpa a você Me sinto mal por ter Por ter arrastado para essa situação De agora em diante eu também vou lutar Mas mesmo assim precisamos de Precisamos da sua ajuda Ok Vou ajudar sim Pode ficar despreocupado Vamos colocar o Gohan na equipe já né velho Aí ó Aliado Gohan Vamos lá Vamos editar a equipe aqui Eu vou tirar da minha equipe Vou tirar o Ah ele já está automaticamente Já ficou automaticamente Isso é ótimo Beleza Melhor ainda Eu estou aqui Isso aqui é Batalha Batalha Por ali vai demorar mais Tá Vamos vir aqui Vamos lutar né Como eu falei Vai ter batalha que a gente não vai conseguir correr dos clones Mas o máximo que a gente poder fugir de batalhas tutoriais É ótimo para a gente Deixar um pouquinho mais dinâmica a nossa gameplay Ué não tinha colocado o Gohan ali ó Sumiu velho O Tenshinhan voltou Na próxima eu coloco Vamos derrotar logo esses caras Vamos derrotar logo esses caras Da sequência mas nem deu Lá vem o Vegeta Peguei Pega nós Vegeta Toma Nossa arregaçamos velho Lá vem o Colônio do Gohan Ai errei Não errei nada Toma Caramba defendeu Então pega essa Makenko sapo Perdeu Perdeu Playboy Boa Foco 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 Vai ter alguns como esse aqui A gente não consegue pular Para deixar um pouquinho mais dinâmica Um pouquinho mais focado na história Se vocês preferem Eu prefiro Porque luta Esses tutoriais É luta desnecessária E a gente não precisa Dessas lutas desnecessárias Porque os tutoriais Eles nem lutam contra a gente Então não tem um desafio Peguei O King Corrou Boa Vai ver o Tranks Toma Peguei Vamos Pico Vamos Goku Boa Quem vem agora O Nappa Só vamos Já vai tomar um Super Na cara Super Kamehameha Então mais um Ah defendeu Então vai perder aqui assim mesmo Boa Mais um derrotado E agora vamos para O objetivo O objetivo Desse 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 mapa Boa Que é o 16 Acho que aqui vai ter um enredo maior Da história agora E pelo jeito ele não é clone Ele é o próprio 16 Vamos ver A história vai desenrolar um pouquinho aqui Pelo que eu acho Arco do Super Guerreiro Capítulo 16 Uma nova ameaça Android 21 A história está muito legal Está bem amarradinha Estou começando a achar que a gente acabou de encontrar a base Cuidado Tem alguém vindo 16 Então Finalmente você está aqui Número 16 É você? É você mesmo? Então me diga Você tem suas memórias antigas? Sim Você lembra da gente? Dá pra ver É E daí? Se eu lembro Espera aí O que você está dizendo? Isso quer dizer que você é o número 16 de sempre? Lembra quando lutamos lado a lado? Há muitos anos? Por que você está ajudando a Força Red Ribble? Que loucura E eu não preciso responder isso E ele quer lutar Espera, por favor Nós não queremos lutar contra você, 16 Saia dessa loucura sem sentido Com ondas estranhas É clones Seus motivos são os irrelevantes Se você não vai atacar eu irei É A história está legal, velho Está um mistério da bexiga E é o próprio 16 mesmo Vamos ver o que vai rolar aqui, velho Você está pronto? Vai Mano, luta, velho Só luta Aí Luta, 16 Luta, mano Vamos fazer a gameplay ficar legal, velho Kinko-ho Makenko-saboo Vamos, Goku Nossa, velho Dei nem cheio Dei nem chance para ele Dei nem chance Você é louco Vamos voltar para a história Acho que vai contar mais um pouco aqui da história Vai Eu sabia Você nunca teve a intenção de nos eliminar Teve? Desde o começo Você nunca teve a intenção de assassinar Eu te saquei desde o início É como o Goku disse O número 16 não está lutando contra a gente Porque ele quer E se ele estivesse sendo controlado pela força Isso significa que podemos ser amigos novamente? Vai dar merda, velho Sinto muito Mas não posso abandonar a força Eu não posso deixar aquele monstro à solta Eita, monstro? O líder atual da Força Red Ribble O androide Número 21 Um novo androide Você está dizendo que existe um androide 21? Aí está Eu tenho seguido as ordens do 21 Porém, a personalidade do 21 tem ficado cada vez mais incontrolável Se eu abandonar o meu posto Exato Se você abandonar seu posto Ela nunca mais vai acordar Ei Você é aquela pesquisadora Número 21 Ela é androide O que? Ela é a número 21? Agora as coisas estão se amarrando certinho Que legal, velho Que legal Eu acho que a gente já vai pular para o próximo mapa Não, vai contar mais um pouquinho Que bom, mano A história está desenrolando nesse episódio Isso está ficando cada vez mais estranho Mas se você é a androide 21 Por que você salvou a do 18? Salvei? Qual é? Eu salvei ela Só disse aquelas coisas para evitar uma luta Ainda não estou com poder total Mas se você Formasse uma aliança com o céu Isso poderia me Isso poderia dar confusão Quanto a você, número 16 já basta Você é Você não passa de um saco de cocô traidor sem caráter Eu não entendo Como não? Eu sei que você ativou o sistema Também sei que você conectou a alma É Compatível Para dar essas Para dar esses Trogroditas uma chance É Se for verdade Ah Como ousa falar assim comigo Achei que a minha política tinha ficado clara Se você continuar resistindo Eu vou dar um fim Nela Quem é ela, mano? Quem ele está tentando proteger? Pelo jeito você pretende ficar do lado dos orgânicos Que triste Que desperdício Lá vem Se transformou Nossa Que da hora, velho A história está ficando cada vez melhor, mano Mas o que? Essa deve ser a forma verdadeira da Android 21 Uau Está Então ela realmente era Humana? Isso já está determinado desde o início, Goku É uma pena Temos que nos separar Acho que isso é um adeus Quer ficar no caminho? Quem ficar no meu caminho Vai virar picadinho Vou atacar o 16 Será que ele vai morrer de novo? Não me odeio Odeio seu criador Por dar a vocês uma personalidade tão defeituosa Saia daqui 16 Você vira a purê Espere Eu te salvo Não, Kuriri Saia daí Aê, Goku Você está me ouvindo? Vou precisar de sua ajuda dessa vez Kamehameha Funcionou? Claro que não Ela é muito forte Pelo jeito, velho Olha só Nenhum arranhão Morra Teletransporte, Goku Teletransporte, velho Mano Não deixa ele morrer de novo E o teleporte Como que fica? O Goku poderia ter salvado ele Com o teletransporte Vixe, virou pó Não, não pode ser Número 16 Nós acabamos de nos De nos reencontrar Oh, estão chorando pelo querido 16 Oh, não fique triste Vai ficar tudo bem Porque eu vou devorar vocês Esse último ataque deve ter sido pesado O que houve? Você até está indo bem? Vocês vão ter que O merecem Vocês vão ter o que merecem Vamos terminar isso mais tarde Espere Porque você destruiu o 16 Eu achei que ele estava ao seu lado Ele não Ele Ele não me escutou Então eu puni É claro Se ele tivesse parado enquanto estava ganhando Eu teria deixado ele viver Mas ele passou do limite Ok Então tá Agora não sobrou ninguém para me enfrentar E agora estou livre Livre para Me Panturrar de doces, mano Você está Parecendo um Pirralho mimado Esperem Só até que eu Esteja Está pronto Aí sim a diversão irá começar Ah, ela está tentando recuperar todo o poder Dela, velho Ah, não De jeito nenhum Volte aqui Eles vão atrás Mas não vai dar em nada Ela já deve ter fugido Goku Vamos segui-lo, Kuririn Não podemos deixar que nada aconteça com o Goku Nem com seu novo amigo Ou seja, comigo Beleza A história está bem legal, velho Estou gostando da história até aqui, mano A história está desenrolando bem, velho Vamos ver o que acontecerá agora Acho que a gente vai vir para o mapa agora Ah, estamos seguindo ela Ah, impressionante Você é muito rápido Mesmo com o poder suprimido Desculpa Mas ainda não estou pronta Para comer você no lanche Faça a sua parte E libere mais poder primeiro Porque você vai precisar Ah, não Durma com os anjos Goku O Goku está caindo Vamos ajudar o Goku Com certeza ela conseguiu escapar Porque os dois vão ajudar o Goku agora Ei, bela adormecida Acorde Acorda, caramba Estamos perdendo tempo Céu? Finalmente Não gostou de ficar me repetindo Não gosto de ficar me repetindo Céu? Ah, então você me reconhece Se bem que poucos Poucos dos terrários Não viram falar do grande céu Afinal Eu tentei explodir o planeta deles E tudo mais Mas vamos Ao que interessa Quem diabos é você? Ele está falando comigo O que faz a alma viva De um humano dentro de mim? Ah Que pertinência Deixa para lá Podemos discutir isso depois Por enquanto Temos que lutar Para vencer Olha o céu Está se revelando Um futuro aliado Para a gente Olha que lugar bonito Quem é? Ah, o céu voltou Olha o que eu encontrei Chegou a de 21 Não me diga Foi você que se conectou Ao Goku mais cedo Ah Foi O impacto daquela explosão Que trouxe aqui Não foi? Então Então tá Melhor para mim Acho que Me poupa o trabalho De ir atrás de você Ixi, a gente vai ter que lutar Contra ela, é isso? Mano, ela tá tocando O terror aí, velho Vamos lutar contra ela Com certeza a gente Vai perder, né? Nossa Vamos lá Céu contra Android 21 Ela tá se mostrando Muito forte, velho Eita, doeu Pega nós Super Kamehameha Dona nem o cheiro Final destrutivo Destruct fritter Boa, vamos lá Vamos pro desenrolar da história Exatamente como eu imaginei Que se conectar você Fica mais forte Eu podia devorar você Inteiramente agora Mas talvez seja melhor Reconectar você ao Goku Sim Ele daria uma refeição melhor Muito melhor Ah, decisões Decisões Não temos escolha Temos que recuar Tayoken Seu maldito Boa, ele fugiu Usou o Tayoken Ah, droga Ele fugiu Mas, a julgar pelo Cansaço dele A conexão dele Deve durar muito tempo Céu, pode correr À vontade Eu vou estar jantando Você antes do pôr do sol Nossa, mano A mina é mal, velho Ah, como é que Como Como é que é isso Ela está no nível Totalmente acima Do que o meu poder Aguenta Nenhuma fonte de poder Nesse planeta É capaz disso Deve haver Algum jeito Hum Talvez Esses clones Sejam mais do que Meros escravos Talvez eles sejam A fraqueza Que eu procuro Em todo caso Preciso me curar E rápido Caramba A mina Arregaçou o céu Arco do Super Guerreiro 7 Uma revanche Inevitável Goku vs Frieza Boa Voltamos para a nave Velho Esse episódio aqui Está rendendo Opa, voltou Ah Você voltou? Sério? Ei pessoal O amigo do Goku voltou Estava preocupado Que você estivesse morrido O que estava O que você estava fazendo Onde estava Dando uma caminhada Eu me conectei ao céu O céu? Você quer dizer Aquele céu? O céu do mal? Por que você conectou A um monstro daquele? Pelo menos O motivo Que ele se conectou A você Aposto que Não foi Por vontade própria Bom Tanto faz Pelo menos Você voltou Isso é que importa Mas se o céu Estava vivo Isso significa Que a número 21 Não é o nosso único problema Em todo caso Derrotar o número 21 É a nossa prioridade agora Falar é fácil Quando eu falei com ela Ela disse que ainda não estava Com todo o poder Que Será que ela estava Fletando? Qual é? Comendo só porcaria Aquela comida só tem açúcar Praticamente Nem é alimento Quem se importa Com o que ela come O poder total dela Esse sim é o problema O problema que São vocês discutindo Porém de uma vez Vocês são bons Em sentir poder Certo? Sinta a localização Da número 21 E faça ela virar sucata Quem dera Fosse fácil assim Estamos tentando descobrir O paradeiro Da número 21 Faz tempo Mas não Encontramos nada ainda A número 21 Deve conseguir manter Seu poder escondido Igual o céu Bom Bom O que não Aparece Aparece mais tarde Diz o ditado Nada a ver Goku Agora vamos nos concentrar No que podemos fazer Como reunir o resto do pessoal É O Kuriri tem razão Precisamos de uma equipe maior Para a batalha Que se aproxima Que sorte a nossa O Vegeta nunca está por perto Quando precisamos dele Sempre com esse papo De ser o príncipe do saidinho E o príncipe do sumiço Isso sim Toma folga ele Buma Ele deve Ele vai aparecer logo Tenho certeza É isso Já sei Acho que ele vai Atrás do Vegeta Já me acostumei Com esse negócio De conexão Se eu me concentrar Talvez consiga encontrar A energia do Vegeta Ok Lá vai Ok Aquele é o Vegeta Sem dúvidas Consegui Encontrou ele? Sério? Muito bem Goku Então Pessoal O que me dizem De resgatar Meu nosso amigo Vegeta Boa Certo rapaziada Então é isso aí Então vamos encerrando o vídeo Para quem ficou bem longo E bem construtivo Esse episódio ficou bem legal A gente ficou sabendo Bastante coisa Relacionada à história Muito obrigado por tudo Deixa no comentário Se vocês gostaram Desse esquema Que eu estou fazendo De pular esses tutoriais Innecessários Direto ao que interessa Muito obrigado por tudo Vou ficando por aqui Valeu Falou é nóis Fui